Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo. Um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo. Que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente.